O que você tá olhando aí, meu irmão? O que você tá olhando aí? E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tino e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer aqui pra vocês a minha playlist com as minhas músicas favoritas aí de Portugal. Há muito tempo atrás eu fiz algumas playlists... Mano, faz muito tempo. Acho que faz mais de um ano. Um ano e pouco. Nossa! Geralmente é o intervalo que eu faço de um vídeo pro outro. Um ano, né? Porque eu sou meio lento, né? Meio... Acontece, acontece. Então, rapaziada, hoje eu não vou fazer uma playlist de músicas novas nem nada. É uma playlist com as minhas músicas favoritas. Músicas que eu escuto desde aquela época de um ano, dois, três anos atrás. E que até hoje eu escuto e não... Cara, eu não enjoo da música, não tem como cansar. Então essa daqui é uma playlist com as minhas músicas favoritas. Então se você assistiu alguma daquelas playlists antigas, provavelmente você vai ver alguma música repetida aqui. Ou vai ver bastante. Ou todas, né? Eu não sei. Então não liguem, tá, rapaziada? O propósito é realmente trazer música daquela época, porque... Músicas que eu escuto até hoje também, beleza? E eu separei só 11 músicas. Eu escuto mais que essas 11 músicas. Se vocês quiserem, eu trago uma parte 2. Ou se vocês quiserem também comentarem músicas aí que eu não conheço ainda, manda aí que eu vou estar ouvindo depois. Lembrando que é um gosto pessoal meu, tá, rapaziada? Então se vocês não gostam de alguma música... Tranquilo. Não tô falando nada, não tô obrigando nada. Antes também não esquece, rapaziada. Se você puder e quiser, cara, vire membro aí do canal. É o botãozinho azul do lado de inscrever-se aí. Cara, vai tá ajudando demais. Então se você puder e quiser, vire membro aí. Outra coisa também, me segue no meu Instagram, que tá aí na descrição. É ThiagoLeonardTix. Lá no Instagram também eu tô postando bastante videozinho no TikTok, porque eu virei TikToker, né? Então segue lá pra você acompanhar também essas coisinhas aí por fora aqui do YouTube, beleza? Que às vezes eu demoro pra trazer aqui, mas eu tô postando coisa lá no Instagram também, beleza? Vai ter cantor aqui que eu trouxe duas músicas que eu gosto demais e é isso. Então não são 11 músicas de cantores diferentes. Vai ter música de cantor igual aqui repetida. Ah, rapaziada, antes de começar também, né? Deixa eu avisar vocês. Como as músicas têm direito autoral, eu vou botar elas numa velocidade bem lenta aqui. Só pra vocês ouvirem qual música que é, mas assim, o propósito não é a gente curtir a música junto, porque não tem como, tá? Se eu botar 5, 10 segundos, geralmente o vídeo pega direito autoral, pode até ser bloqueado. Então, por isso que eu não vou botar a música aqui pra gente ouvir certinho, tá? A primeira música da minha playlist que eu gosto demais, eu não canso de ouvir até hoje, é do Peruca. A música Impossíveis. E tem várias músicas boas, mas eu quis trazer essa daqui pra gente curtir. Nossa! Não é uma peruca não, é o Eminem. Apesar que colocando um pouquinho mais rápido, a peruca canta no nível normal, né? Porque ele canta meio devagar mesmo. Bom, rapaziada, essa aqui é a primeira música. Cara, eu acho essa música foda demais, cara. Demais. O Peruca, como eu falei, tem muitas músicas boas, mas eu resolvi trazer essa daqui porque é uma música que eu trouxe o React aqui no canal e que eu gostei muito, muito, muito e até hoje eu escuto ela bastante, tá? Então vamos pra nossa segunda música aqui da nossa playlist, que vai ser do Diogo Pissarra. Famosa música Paraíso, cara, de 2018, que até hoje eu escuto. Faz 3 anos que eu ouvi essa música e eu não canso, cara. Vocês vão perceber uma coisa também, rapaziada, que eu gosto muito de música calma. Música bem... É meu estilinho, eu gosto, eu gosto de ficar sofrendo aqui, chorando em casa sozinho. Então é as músicas que eu gosto também, tá? Essa música é muito boa, velho. O Diogo, assim como o Peruca também, mano, tem muita música legal. Só que essa daqui, cara, sei lá. Essa música, eu não sei se é a melodia dela, eu não sei, mas essa música, desde quando eu ouvi, cara, eu não canso de ouvir até hoje. Sabe, é, sei lá. A nossa terceira música aqui é do Fernando Daniel, a música Voltas. O do Fernando eu trouxe duas músicas. Uma porque esse cara aqui, eu amo ele. Pra mim é uma, assim, gosto meu, não tô falando que é o maior, mas de voz. Pra mim é a voz mais bonita de Portugal. Cara, essa voz, a voz dele é muito linda, velho. Desde que eu vi a primeira vez ele no... The Factor, não. Desde que eu vi a primeira vez ele no The Voice lá, mano, de Portugal, que ele cantou... Ai, eu não vou lembrar o nome da música. A música é inglesa, eu não vou lembrar nunca. Mas, cara, eu falei, meu Deus, que cara é esse, velho? Que voz é essa? Cara, foi... Acho que foi o primeiro cantor que me fez, eu queria assistir mais o The Voice de Portugal. Porque, cara, eu fiquei, caraca, mano, tem muito cantor bom lá. Desde então eu escuto muito. Ele já até compartilhou coisa minha no Instagram lá dele. Então, cara, é... A humildade é nóis, tamo junto. Mas ele, eu trouxe duas músicas. Essa é a primeira, Voltas, que é uma música de 2018 também. É uma época que eu peguei mais pra ouvir as músicas de Portugal. E, cara, essa música é muito boa. Até hoje eu escuto ela bastante, né? Deixa eu botar aqui pra vocês um pouquinho. Parece um robô, né? Que é uma música rápida, assim. Eu não fui capaz. Infelizmente, dá pra gente ouvir ela de forma normal e nem ter aqui. Mas, cara, eu gosto demais dessa música aqui também. E a outra música que eu separei do cantor do Fernando Daniel é essa música aqui, cara. Que chama Melodia da Saudade. Cara, essa música até hoje eu escuto. Tem vezes que eu choro, tem vezes que eu não choro. Hoje eu não vou chorar porque eu vou ouvir ela um pouquinho só e eu vou botar ela em velocidade rápido. Mas, cara, essa música é muito linda. Eu lembro... Sempre que eu escuto ela, eu lembro do meu pai. Eu acho que ele fez pra avó ou pro vô dele. Eu não lembro, realmente. Mas, cara, a letra dessa música é sensacional. Escuta. Se você já perdeu alguém, escuta sozinho que você vai chorar. Essa música é muito boa, velho. Nossa, na moral. É daqui a uma música que eu vou levar pro resto da minha vida. Nossa. Vocês tem que ouvir essa música e ler a letra inteira, velho. É muito... Nossa, é muito... Nossa. Eu não tenho como explicar essa música. Eu queria ouvir ela realmente inteira aqui com vocês, mas não dá. De verdade, galera. Essa música é muito boa. E ainda bem que eu não vou ouvir porque eu não falei isso. Não vou chorar também porque essa música me lembra muito meu pai. A próxima música que eu dou essa playlist é de um cara muito radioativo. Plutônio. Né? Entendeu a piada? A música é Meu Deus. Eu acredito que vocês devem ouvir ela até hoje. Nossa, olha. É o Eminem. Ah, mano. É muito boa. Bom, essa música, cara... Olha, essa música é estourada até hoje, né? Porque deixa eu ver quantas vezes tem essa música. Mas essa música estourou demais. E é muito boa, velho. Essa música fica na cabeça. Meu Deus, por quê? Eu cresci numa zona. Onde eu não sei o quê. Eu avancei. Mano, é muito boa essa música. Eu não vou achar ela aqui. Mas, cara... De dois anos atrás também. E é... Cara, que música sensacional. Eu tinha separado duas músicas aqui do Plutônio pra nossa playlist. Mas eu vou deixar a outra pra caso. Se vocês quiserem, eu trago uma playlist parte 2. Eu trago a outra aqui pra vocês também, tá? Mas essa daqui é a minha preferida dele. Bom, outra musiquezinha que marcou. Eu acho que todo mundo aí que tá assistindo o canal. Todo mundo que assistiu os vídeos. É do Wet Bad Gang. Devia ir. Cara, essa música aqui é sensacional. Deixa eu pegar ela aqui também. Calma aí, rapaz. Acho que essa música é do Cristiano Ronaldo, né? Porque a cabeça só diz gol. Essa música inteira é muito boa. Mas o refrão... Mas o refrão dessa música é sensacional. Fica muito na cabeça. Por isso que tem quase 50 milhões de views essa música. Porque o refrão prende você, cara. Fica na cabeça demais. A última música aqui que eu vou trazer na nossa playlist. Tinha mais música, mas, rapaziada... Se não, o vídeo vai ficar muito longo. Deixa eu ver quantos minutos tá de vídeo aqui. Bruto. Bruto quase 20 minutos. Mas provavelmente quando eu cortar vai ter 10. Mais uma outra música que eu queria trazer aqui pra vocês. Pra gente finalizar a nossa playlist. Como eu falei, se vocês curtirem eu trago mais. Pra gente ver... Pra vocês verem os meus gostos também de música. Mas a última música aqui da nossa playlist é do David Carreira junto com a irmã dele. Música Gosto de Ti. Que, mano, pra mim essa música já era muito boa. E aí depois de tudo que aconteceu também, essa música pra mim... Nessas chamadas portemos as horas e já são 3 da manhã. É mais uma madrugada passada contar o que estou a passar. E sei que em ti posso confiar... A música já era linda, rapaziada, a letra. Mas se eu ouvi hoje ela imaginando tudo que aconteceu... Ai, velho. Dá até um negócio de anime. Não gosto dessas coisas. Mas essa música é sensacional também. E é uma música que até hoje eu escuto. Quando eu tô naquela fasezinha bad, essa música eu escuto bastante. Bom, rapaziada. Tinha mais música aqui pra gente ouvir. Mas eu vou deixar pra uma parte 2 se vocês quiserem. Daqui a um ano eu trago. Tô brincando. Tento trazer antes. Se vocês curtirem, deixa bastante like aí. Bastante comentário. Eu tento trazer o mais rápido possível a parte 2 aqui pra vocês. Beleza? Mas é isso então. Espero que vocês tenham gostado da minha playlist. Como eu falei, rapaziada. É o meu gosto, pessoal. Eu sei que tem gente aí que não vai curtir uma ou outra música aí. Ou não vai curtir nenhuma. Vai falar... Mas, rapaziada. Gosto é gosto. Não tem como discutir. Cada um tem o seu. Por isso que existe um monte de tipo de música, né? Tem pra todo mundo ouvir, tá? Todos os tipos de gosto. Mas é isso então, rapaziada. Não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo. Me segue nas redes sociais. E... Fui! Tamo junto!